Um projeto de cidadania e inclusão social desenvolvido pela APAI de Panambi e a Emater Ascar leva alunos para conhecer o Horto Comunitário de Plantas Bioativas de Bozano. Um lugar cheio de vida e beleza que faz bem para a mente e para o coração. É dia de visita no Horto Comunitário de Plantas Bioativas de Bozano. Os alunos da APAI e os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental São João Batista de Panambi estão curiosos, mas não só eles, os professores também. A salsa está bonita aqui. Doce, açúcar natural. Vamos dar uma profe aqui que vai experimentar aqui, uma folhinha dessa. Botar na boca e dizer que sabor você está, o que você está sentindo. Comer folha, comer. É salgado ou é doce? Bem docinha. Docinha, se chama estévia, né? Bem docinha. Uma doçante natural. Que delícia. Que delícia. Experimenta, Marlise e Karine. Aqui, ó. Experimenta, Marlise e Karine. Uma delícia. Docinha. Karine, pega a folhinha. Meu Deus. Dona Iris, quer uma folhinha? É doce, doce, doce. Nossa. É quando o dia aberto, né? Débora, quer adotar. O que é isso? Uma folha doce. É, essa é a planta, então. As extensionistas rurais da Ematerascar e as agentes de saúde da Prefeitura de Bozano são as guias. Elas explicam que cada planta do horto já foi estudada pela pesquisa e tem um princípio ativo, um jeito próprio de ser usada. Só para pele, só externo, interno, não. Não pode tomar, então, com mel? Não, não. Pelos estudos que nós fizemos, não é indicado. Ah, o do mato, né, que é a referência que nós temos, referência biográfica, o uso da babosa externamente. E as mais usadas na nossa região é a lorbera e a arborente. Criado há cinco anos em um terreno cedido pela Igreja Católica, o Horto Comunitário de Plantas Bioativas de Bozano está ligado à botânica e ao uso farmacológico das plantas. Aqui dentro tem prioridade as plantas medicinais mais usadas no tratamento de doenças pelos moradores do município. A gente tem aqui no horto mais de 70 espécies de plantas, mas a gente deu enfoque, principalmente para aquelas plantas que foram pesquisadas. foi feito um questionário com as famílias aqui de Bozano, as agentes comunitários de saúde levaram esse questionário. E aí nós temos desse questionário, foi feita a compilação dos dados, nós temos as dez plantas mais utilizadas. A primeira delas, a principal, em primeiro lugar, foi a camomila. E aí nós temos as demais, né, todas distribuídas numa mandala, que é justamente essa ideia, é um círculo, né, onde ali as boas energias circulam, né, na mandala. E aí nós temos essas dez plantas que a gente dá um enfoque a todos os visitantes. A visita dos alunos ao horto foi planejada e faz parte de um projeto que a Emater Ascar desenvolve com as escolas. Nós estamos já desde o começo do ano trabalhando em parceria com a Emater, com o projeto Cidadania e Inclusão Social. E dentro desse projeto, então, nós estamos estudando, né, o uso das plantas medicinais. Foi feito já várias ações, entre elas uma pesquisa com as famílias para ver qual as plantas utilizadas pelas famílias. Daí nós fizemos um folder informativo, explicando. E é um trabalho, assim, muito importante porque resgata a cultura, né, e também a forma de divulgar entre as famílias apaianas e o uso, né, das plantas medicinais que é tão importante. E nós temos mais coisas ainda. Hoje estamos na visita aqui no horto, né, nós temos mais atividades, como vamos fazer pomadas, vamos fazer o sal, né, com temperos da própria horta que nós temos lá na PAE, a gente vai colher. Então, os alunos estão fazendo a secagem desses compostos que vai junto no sal, né, para temperar os alimentos. Então, a gente vê, assim, a participação, o entusiasmo dos alunos com as atividades. E também eles levam isso, né, para o seu dia a dia, algo que é muito importante também, né. Então, a gente está fazendo um trabalho esse ano que chama o projeto Cidadania e Inclusão Social. Onde a gente está trabalhando principalmente o assunto plantas medicinais. A gente trabalha também as condimentares e as aromáticas. Então, a gente fez um trabalho, assim, que a gente se reúne mensalmente e conhece um pouquinho mais das plantas. Começamos identificando as plantas, utilizando os cinco sentidos, né, audição, olfato, visão, tato. E agora, então, a gente fez uma pesquisa também sobre as dez plantas mais utilizadas. A gente fez um horto com essas plantas, plantou elas em vasos. E hoje, essa visita aqui em Bozano faz parte, é uma das atividades do projeto, em que a gente vai definir um horto que a gente vai fazer lá com as plantas medicinais. E até o final do ano, a gente tem previsto várias oficinas de preparações caseiras, como o sol temperado, pomada e várias outras ideias que eles, as crianças atendidas ali na PAI, os usuários da PAI e suas famílias podem fazer. Ao final da visita, papel e caneta na mão. Os alunos são estimulados a desenhar o que mais gostaram na visita que fizeram ao horto. O Howard pintou um coração. Ele fez um coração, é. Ele gostou muito de vir. Um espaço pedagógico, com cheiro, cor e emoção. O Horto Comunitário de Plantas Bioativas de Bozano é um bom lugar para quem deseja aprender sobre plantas e sobre respeito à diversidade. Lindo, lindo teu coração.